Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre o Cruzeiro ter perdido um pouco de tempo com algumas escolhas erradas e arriscadas ali, né, pro comando técnico e até na temporada 2021, né. E agora ele tá pouco que nas cordas, né, porque o time, ele teve ali um respaldo no começo com o Filipe Conceição, que era um nome já arriscado, né. É claro que é um cara que vinha de bons trabalhos recentemente, mas não deu certo. Eu também gostei da escolha lá no começo, mas, né, parece que essas caras no Cruzeiro não conseguem desempenhar ali o seu bom trabalho, né. E aí depois o Cruzeiro saiu com o Filipe Conceição, né, que não deu certo. E aí ele arriscou de novo no Mozart, né, e pagou um preço bem alto, né, porque hoje a gente tá brigando contra o Z4. Estamos aí a nove jogos sem vencer e com o primeiro turno que vai terminar ali, né, com o terceiro técnico diferente aí, né. O Cruzeiro, em um turno da Série B, ele vai trocando de técnico aí duas vezes, né, e essa vai ser a terceira, é, o terceiro comandante ali no banco de reservas da temporada, do turno, né, a gente pode se dizer assim, né. É, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza. Bora falar agora sobre esse, essa bagunça no Cruzeiro, né, que é um déjà vu bem constante, né. Infelizmente pro torcedor, as repetições, né, do que é visto, não são muito agradáveis, nem sobre as glórias do clube, mas sobre um passado recente que insiste em não se enterrar. Que é a saída do técnico Mozart, que aconteceu depois desse empate por 2x2 com Londrina, na noite dessa sexta-feira, foi mais um desses episódios, né. A cartilha do Cruzeiro na Série B de 2020, ela era tão, algo assim, a não ser seguido, né, e internamente no clube as próprias pessoas sabiam disso. Mas na prática, é, estão fazendo as mesmas coisas que fizeram no ano passado, que culminaram em uma campanha distante das pretensões do clube e o resultado é o mesmo, que é uma briga contra o rebaixamento, né. Assim como no ano passado, o Cruzeiro vai encarar aí, é, a sua, a sua restante temporada e encerrar o primeiro turno da competição, tendo sido comandado por 3 treinadores diferentes. E a média é de 6 jogos pra cada profissional, e nem mesmo o regulamento da competição de 2021, que limita as trocas de treinadores, impediu isso, né. Porque o Cruzeiro tá acima, né, a gente aí tá, mano, o Cruzeiro ali é ligeiro, sabe, ele é escorregadio demais, né. E até mesmo os perfis traçados ali nas buscas por treinadores entre 2020 e 2021 se assemelham, né. Porque ano passado o Cruzeiro começou a Série B com o Anderson Moreira, que tinha um bom histórico na competição, e estava caminhando bem, com um trabalho consistente no Ceará. Um tiro considerado certeiro, né, por muitos, mas que não vingou no Cruzeiro. E aí depois o Ney Frank chegou, substituiu em uma decisão questionada, até mesmo, é, internamente, né. E uma aposta arriscada, mas uma situação que também não deu certo. E ficou aí 7 jogos e foi substituído pelo Felipão, que foi uma mudança de perfil, né. Uma busca por um técnico cascudo, que conseguia ajudar em campo e também fora dele, e as coisas começaram a entrar nos trilhos. Mas o tempo já era curto pro caminho a ser percorrido em busca do acesso, né. E em 2021, Felipe Conceição também chegou com respaldo, né. Ele tinha um histórico bacana, duas arrancadas na Série B, com o time jogando em forma vistosa, né, bem pra frente, assim, né. E ele não conseguiu dar um padrão de jogo ao seu time, perdeu o grupo e deixou o comando, né. A aposta depois foi o Mozart Santos, que assim como o Ney Franco, chegou sob desconfiança. E ela foi confirmada com os resultados, que foi um preço bem alto a ser pago, né. E, mais uma vez, o Cruzeiro, ao que tudo indica, mudará o perfil após dias sem bons resultados, né. Após dois insucessos e quase metade aí da competição já disputada. E a busca agora é por Luxemburgo, que teria condições de fazer o mesmo efeito que o Filipão causou no ano passado, né. Mas os problemas também são os menores, né. Já que pouco tempo, dinheiro também escasso e até insuficiente pra manter salários em dia, né. E algumas decisões necessárias, mas que só precisam ser tomadas porque o anterior foi... a anterior foi errada, né. E é difícil até questionar ali a escolha por Felipe Conceição, tanto quanto é complicado entender a escolha por Mozart, né. Mas agora, de forma quase desesperada, alguma coisa assim, né. Busca-se meio que atarimbar, né. Precisando ali de ajuda financeira de quem nem da gestão está ali, né. Como o Pedro Lourenço, que é o investidor do clube, né. Quem coloca grana, né. E isso aí agora que o Cruzeiro sempre faz. Ele erra bastante no começo pra depois ir lá e fazer a coisa certa. Ele não te escuta, você é que é torcedor fala e ele não olha, não presta atenção nem nada. É bem claro que eu sou uma das pessoas que gostaria que a diretora tivesse acertado logo de cara. De primeira, né, o que não aconteceu, né. Mas agora é a gente torcer pra tentar consertar o nosso futuro, né. O que ficou pra trás agora já é passado, já erramos. E agora temos que fazer a escolha certa pra não errar de novo, né. Eu espero que o Cruzeiro consiga fazer uma boa escolha agora. Eu não sei se dá pra subir nessa temporada. Eu não acredito muito em acesso, mas se a equipe engatar uma sequência bacana, né. Uma reviravolta aí na competição. Porque nós temos um elenco até mais ou menos, não é horrível, né. Tem algumas peças ali que eu concordo que não tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. Ou pelo menos ser titular nesse time, mas são peças ali pra ser reserva tranquilamente, né. Porque no banco, os jogadores com o Musa tira no banco, pra mim, são titulares. E que podem tirar esses jogadores que nem eram pra estar jogando no Cruzeiro pro banco ou pra fora, né. Então, eu acho que um novo comandante, uma liderança nova e a escolha certa dessa vez pode sim arrumar os trilhos do clube aqui. E eu torço pra que isso aconteça mesmo. Eu torço pra que a gente consiga dar a volta por cima e voltar ao caminho de glórias, né. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus